Eu levo sério, mas você desfaça Você me diz até se desce a dor E me remete ao primo que me manda o sul E se fizer a zero, eu quero um amor Sei lá o que te dá, eu quero meu calor São Jorge, por favor, me empresta a gravão Mais fácil me deixar por exemplo pra mim Do que você se sentir se cabona Eu sou do fim, eu consigo ver que deixa de faltar e acontecer Eu sou do fim, eu consigo ver que deixa de faltar e acontecer Eu sou do fim, eu consigo ver que deixa de faltar e acontecer Eu sou do fim, eu consigo ver que deixa de faltar e acontecer Você tem um erro, que deixa de faltar e acontecer Eu sou do fim, eu consigo ver que deixa de faltar e tenhoτιão Eu estou do fim, eu consigo ver que deixa de faltar Eu, 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 eu Eu quero tocar, eu quero ter sabor Que falta esse roteiro bem Tem falta de vazio, churro Mas como tem uma pene, eu quero Meu pé da vida sai tão somente Eu só quero o meu amor Que leva o meu sorriso Hoje eu entro a mim, quando eu sei passivo E até o meu viver Escrevo a carta na minha, eu vou te falar com Deus Não faço, dizem passivo Mas como tem um fio de qualquer batalha desejo Mas como tem um fio de qualquer batalha desejo Não faço, dizem passivo 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 Eu sinto a carta de você Não faço, dizem passivo 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 Se na cor que ele é bom Amar o pé, amar o pé Até quando Deus quiser Amar o pé, amar o pé Vai ver com Deus Quando é caruta, o fulgor é pra sempre É um sinal que o chão chega com o seu pão Toda menina que jogou Coneca, a cidade que lua Te amou no coração Deitar com o pico Deitar com o pico Deitar com o pico Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Ela só quer Ela só quer Já se tá acertado Já vivo, sem o espirante Sem nunca acordada No pai leva o doutor Vira a luta Não combina a estudar Tchau, tchau.